A galera é sacanagem, né? Esse cidadão aqui, o Humberto Carrão, esse cara aqui, ele tinha um casamento de 10 anos com uma atriz, uma ótima atriz, chamada Chandeli Brás. Eles se conheciam na novela cheia de charme, aí se separaram faz uns dias. E aí eu nunca vi uma comoção dessa, não teve uma pessoa para lamentar o fim desse relacionamento. Não teve uma pessoa que falou, poxa, eles eram tão bonitinhos juntos, poxa, que legal, era um casal que a gente torcia. Esse casal, eu vou te falar um negócio, ele durou muito, durou 10 anos com todo mundo zoião para cima desse rapaz aí, que foi uma surpresa para mim. Não sabia que ele era um galã, da assistir, porque ficou todo mundo, a mulherada, em chamas. Meu Deus do céu, Humberto Carrão, agora vai, tal. Parece que ele é um habituê de grandes eventos lá no Rio de Janeiro, não é verdade? Tanto que ele encontrou outro habituê de grandes eventos no Rio de Janeiro, o nosso querido Lucas Pazin, que está sempre no Gueri Gueri, está sempre na festinha. E aí, o Pazin mandou um vídeo inédito e exclusivo para você, mulher solteira do Rio de Janeiro. Por favor, Maicon, porra rodar. E aí, pessoal do Central Splash, olha só, a agenda do bruxão de ficar correndo atrás dos famosos está cheia, por isso eu não estou hoje ao vivo, mas é claro que eu estou aqui gravando esse vídeo por uma boa causa. Eu encontrei o solteiro, Chico e Aline, presta atenção, eu encontrei o solteiro mais desejado desse Rio de Janeiro ontem, Humberto Carrão, exatamente. Ele terminou, separou aí depois de 10 anos, e, claro, está todo mundo querendo encontrar Humberto Carrão. Tem algum evento, porque a gente sabe, ele vai no sambinha ali na esquina, tem uma farofinha ali, aí a gente encontra ele na mangueira, tem, ó, esse menino está cada hora num canto, e o bruxão está atrás. E sabe o que mais? Eu mandei, perguntei, encontrei com ele, né, e perguntei, e aí? E aí, Humberto? Se alguém quer te encontrar em algum evento, em algum bar, em algum restaurante, onde? E ele me deu três lugares, três lugares preferidos, tem um áudio, ó, eu mandei aí pra produção esse áudio, três lugares onde você pode encontrar Humberto Carrão, agora solteiro. Então vamos direto pro áudio. Alô, Humberto Carrão? Pode falar, Humberto Carrão? A mulherada está querendo te ouvir. O Beefy Beach, que é um bar musical em Copacabana, a Feira das Iabais, que acontece em Madureira, e vai ter agora no Dia dos Pais, e o Adonis, em Benfica, que é o restaurante que eu amo. Eu acho uma loucura morar, eu sou louco pelo Brasil, louco por essa cidade, eu não poderia viver no Rio de Janeiro sem frequentar a rua, literalmente, sem frequentar os bares, os botecos, os samba, então é fácil de me encontrar mesmo. Alguma vez, por você ser da televisão, você pensou em, ah, eu não vou nesse evento, porque, sabe, ser famoso de impossibilitou já, alguma vez? Cara, eu vou nas coisas futuras, assim, eu vou no que eu gosto, sabe, eu vou pra ensaio de escola de samba, eu vou pra bloco de rua, eu não tenho essa questão, assim, porque são coisas que me são muito caras, eu sou apaixonado, então, eu vou. Eu vou e sei que tem alguns lugares que eu vou ter que, né, que vai, tá tudo certo. Tirar a porta, né, se abordar. Faz parte do jogo, assim. Menino, imagina o carnaval de Humberto Carrão em 2023, que coisa, esse homem que adora tanto as ruas. Fica a dica aí de destino, gente. E vai ter copa, né? E vai ter copa. Esse cara aí vai se divertir. O pessoal, o chat está muito animado. E ele não falou só os lugares, ele falou que vai estar no Dia dos Pais, no... na... na... Eu não lembro agora se foi no Bip Bip, na Feira dos Iabás, ou no Adonis. Na Feira, né? Na Feira das Iabás, vai estar lá, nesse domingo, não perca, Humberto Carrão, solteiro, é... Enfim, a quem interessa a poça, essa foi mais uma exclusiva do nosso querido Lucas Pazim. Tá certo? Quem quiser encontrar o Humberto Carrão, é só deixar o like, que é uma simpatia. Dê o like aqui no vídeo, vai encontrar o Humberto Carrão no Bip Bip.